No cenário atual em que vivemos, que nos obriga a passar a maior parte do tempo em casa, os games acabaram se tornando refúgio de tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Além de serem uma ótima fonte de diversão caseira para ajudar a manter a mente sã enquanto permanecemos protegidos. Porém, o dólar alto e a inflação ainda maior neste mesmo período fizeram que os jogos eletrônicos se tornassem quase que artigos de luxo, com lançamentos beirando a 300 reais. Muito salgado para a nossa realidade, né? Mas não se desespere, pois montamos para você uma lista com os 10 games gratuitos mais jogados da Steam. Com estes títulos extremamente populares, você não apenas vai ter diversão garantida, como ainda vai ter toda uma grande e ativa comunidade de jogadores ao seu lado para deixar tudo ainda melhor. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações, e principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1, e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Desenvolvido com o propósito de se tornar referência nos celulares e dispositivos móveis, World of Tanks Blitz acabou agradando também os jogadores de PC, que hoje fazem com que o título ocupe o décimo lugar entre os games mais jogados da plataforma Steam, superando jogos de calibre de Path of Exile, Albion Online e Paladins, por exemplo. Com 79% de avaliações positivas, World of Tanks Blitz é basicamente um game de combate estratégico entre tanques de guerra em que duas equipes, compostas por 7 jogadores cada, se enfrentam em uma das 26 arenas disponíveis, oferecendo cerca de 300 diferentes veículos, além de sistemas de ranqueamentos, clãs e progressão. O título promete um grande fator de replay. Criado por uma pequena empresa e claramente inspirado no clássico Minecraft, Mucky chegou a Steam como quem não quer nada e acabou conquistando o coração de um grande número de jogadores, tornando-se o nono título gratuito mais popular da plataforma atualmente. Com uma premissa simples e gráficos ainda mais humildes, Mucky coloca o jogador numa ilha quase deserta, sendo obrigada a coletar recursos e construir abrigos e utensílios para sobreviver o máximo de tempo possível. Mas não pense que isso será uma tarefa fácil, já que haverão outros jogadores, além de criaturas noturnas bizarras, tentando te matar a todo momento. Até a presente data, Mucky conta com uma impressionante marca de 95% de avaliações positivas. Um MMO militar dedicado à aviação, veículos blindados e embarcações navais. É dessa forma que a empresa Gandin descreve seu popularíssimo título War Thunder. E esta descrição não poderia ser mais precisa, já que este incrível título realmente oferece batalhas grandiosas entre veículos de combate em todo e qualquer tipo de ambiente. E se você gosta de variedade, prepare-se para ser surpreendido, pois o game conta com nada mais e nada menos do que 2 mil tipos diferentes de veículos, todos extremamente bem detalhados e fiéis às suas versões reais. E se a fidelidade ao mundo real é realmente importante para você, temos outra notícia boa, já que os campos de batalha disponíveis também representam localizações reais. Atualmente, War Thunder conta com 79% de avaliações positivas na Steam. Se existe um game neste mundo que merece uma atenção muito maior do que recebe, tanto da comunidade quanto da mídia especializada, este com certeza é Warframe. Oferecendo mais de 30 classes personalizáveis, este MMO de ação em terceira pessoa nos permite acabar com nossos adversários usando uma enorme variedade de armas, que vão desde katanas a lança-chamas. Um sistema de progressão baseado principalmente em loot, e mesclando PvE e PvP com maestria, Warframe garante meses de diversão solo ou com amigos. E se você acha que estamos exagerando, basta dizer que o game recebeu duas indicações na edição de 2017 do The Game Awards, o Oscar dos videogames, vencendo ainda em uma das categorias. No momento, o título ostenta a aprovação de 91% na Steam. Quando pensamos hoje em shooter em primeira pessoa estratégico e competitivo, no qual dois times se enfrentam escolhendo personagens que possuem classes e habilidades distintas, o primeiro nome que vem à cabeça é Overwatch, ou talvez Valorante para a galera mais nova. Mas a verdade é que o vovô Team Fortress 2 já usa essa mesma fórmula desde o longínquo ano de 2007. Mas infelizmente, como já virou tradição da Valve, seu jogo acabou sendo abandonado e agora soma 14 anos sem uma sequência. E ao olharmos para o sucesso dos seus competidores mais recentes já citados, temos certeza de que um Team Fortress 3 teria tudo para agradar o público. De todo modo, Team Fortress 2 ainda é o sexto jogo gratuito mais popular da Steam e conta com a excelente marca de 93% de aprovação na plataforma. Brawlhalla talvez seja o exemplo perfeito para provar que mesmo um jogo simples e gratuito pode fazer grande sucesso se for divertido. E se o mesmo tiver no suporte contínuo por parte da sua desenvolvedora e não contar com qualquer tipo de recurso pay to win que favoreça a galera do bolso largo. E com tudo isso e mais um pouco, Brawlhalla ocupa de forma justíssima a quinta colocação entre os jogos gratuitos mais jogados na Steam. Para quem não conhece, trata-se de um game de luta no formato plataforma, no qual até 8 jogadores podem se enfrentar ao mesmo tempo numa batalha frenética, caótica e super divertida. E para tornar ainda melhor, o jogo conta com personagens convidados super famosos, como Rayman, Kung Fu Panda e até mesmo as tartarugas ninja. Atualmente, Brawlhalla conta com excelente aprovação de 84% por parte dos usuários. Após abordarmos alguns títulos não muito conhecidos pelo público geral, chegou a hora dos pesos pesados. Afinal, já estamos falando dos 4 games gratuitos mais jogados através da plataforma Steam, não é mesmo? Em quarto lugar, temos Destiny 2, shooter em primeira pessoa, baseado em loot, que passou a ser disponibilizado sem custos a partir de 2019. Com um visual belíssimo, o game chama atenção pelo capricho até os mínimos detalhes, sendo provavelmente o título de nível mais alto no quesito gráfico dessa lista. Mas como nem tudo são flores, Destiny 2 possui algumas DLCs pagas que liberam missões e novas áreas essenciais para o endgame. No momento, o jogo conta com 84% de avaliações positivas na plataforma. Quando a febre dos Battle Royale foi iniciada por títulos como PUBG e Fortnite, era apenas questão de tempo até que as grandes desenvolvedoras entrassem nessa onda também. E a resposta da Electronic Arts foi Apex Legends, lançado oficialmente em fevereiro de 2019. E como era de se esperar, o game acabou fazendo sucesso estrondoso a ponto de liderar o ranking de visualizações da Twitch durante seus primeiros meses de lançamento. Hoje em dia, dá até pra dizer que esse hype todo em torno de Apex diminuiu bastante, mas o game segue firme e forte como o terceiro título gratuito mais jogado da Steam, contando ainda com 90% de aprovação por parte dos usuários. Talvez nenhum outro jogo existente na face da Terra seja tão capaz de despertar ao mesmo tempo amor e ode intensos quanto o bom e velho Dota 2. O MOBA da Valve, eterno rival de League of Legends, chama atenção pelo belo visual, balançamento altíssimo para os padrões do gênero, além de mecânicas variadas e complexas. Mas ao mesmo tempo, essa complexidade do jogo o torna pouco atrativo para iniciantes, que ainda tem a terrível missão de encarar a comunidade mais tóxica do universo gamer online. De acordo com pesquisas. Dando um rápido veredito, dá pra dizer que Dota 2 é um game com potencial altíssimo, mas que é pouquíssimo explorado por sua desenvolvedora. No momento, o título é o segundo game gratuito mais jogado da Steam e conta com 84% de avaliações positivas. E surpreendendo um total de zero pessoas, Counter-Strike Global Offense aparece no primeiro lugar entre os jogos gratuitos mais populares da Steam. Aclamado em território nacional, até pelo Brasil ser o berço de vários dos maiores jogadores da história do game, nosso querido CS segue com números muito bons por aqui. Criado originalmente como mod para Half-Life, lá em novembro de 2000, Counter-Strike alcançou um sucesso tão grande que acabou ganhando diversas novas versões com o passar do tempo, até receber em 2002 sua edição definitiva que conhecemos até hoje. Uma legião de fãs ao redor do mundo, CS até hoje referência quando o assunto é shooter em primeira pessoa, contando com 88% de aprovação na plataforma Steam. Esperamos que tenha gostado desse vídeo e deixe nos comentários qual jogo você mais joga dessa lista. Não se esqueça de conferir em nosso canal mais vídeos sobre tecnologia e mundo dos games. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!